Bairon O'Neill é um jovem realizador mineiro que vem demonstrando uma grande força criativa. Através da confraria artística Ordem Primeira dos Adoradores de Pi, ele já realizou de maneira independente diversos filmes que ganham a cada dia mais espaço e prêmios nos festivais nacionais. Ele conversou com o repórter João Carvalho no Plano Geral de hoje. Confira! Olha, o curta-metragem metalinguístico de baixo orçamento, tô aceita mais café. Esse curta eu fiz, eu ainda tava na faculdade de artes cênicas e foi um curta assim... A ideia é a gente não tinha muito recurso, não tinha muito equipamento também, então eu já escrevi o filme, escrevi pra duas amigas minhas da minha sala, a Grace Souza e a Gisele Werneck, escrevi sobre encomenda e era uma forma possível de fazer cinema. E a produção foi muito engraçada porque meu irmão era assistente de fotografia, o Rafael Neuvan, que é um grande amigo meu, conheço ele há, sei lá, 10 anos, 11 anos, que a gente é melhor amigo assim, o Daniel Mendes também, que a gente estudou junto no Marconi. Então assim, era só uma turma de amigos junto com meu pai e minha mãe fazendo produção. Então foi uma produção muito legal, assim, muito pequena e que depois deu muito certo. Eu era uma vez, foi cerca de um ano depois que a gente tinha feito o curta-metragem metalinguístico, eu era uma vez a gente... eu era uma vez, foi todo um era uma vez, porque a gente acabou filmando, gravando antes, um pouco antes do viajar pra Cuba e a gente gravou novas pessoas que a gente tem a Ordem Primeira dos Adoradores de Pica, o pessoal que fez Aceitam Mais Café e depois a gente encontrou novos parceiros. E foi uma loucura porque a gente fez o Viajei pra Cuba, depois teve todo um problema, o filme demorou muito tempo pra se afinalizar, gravamos outras cenas depois. E... é uma loucura porque a gente gravou... foi totalmente feito, sem orçamento também, e depois a gente ganhou o Prêmio Estímulo pra passá-lo pra 35. Ele foi gravado dentro de uma garagem de ônibus, e o ônibus acabava a bateria do ônibus porque ficava ligado à madrugada, a câmera era emprestada, foi uma confusão. E logo depois eu viajei, meu irmão teve que fazer umas cenas de... como se fosse uma dublê, depois tirou a cena do filme. Olha, na verdade não é só com Era Uma Vez, o Aceita Mais Café, porque quando eu fiz o Aceita Mais Café, eu já tinha trabalhado, tipo assim, uns dois curtas. De outras pessoas. Depois, quando você vai trabalhar, porque Era Uma Vez, eu dirijo, mas na verdade, a direção é mais a da Gisele, do Guilherme, depois eu ia quase que assinar com a direção, depois que acabei entrando como diretor. Mas o mais legal é você trabalhar em filme de outras pessoas, porque aí você aprende que... esse negócio de filme de não sei quem é bobagem. O diretor não é dono do filme. Já trabalhei em vários filmes fazendo fotografia, produção, quem é outras coisas, e eu sinto que os filmes são tão meus quanto os que eu dirigi, entendeu? Então eu acho que é muito legal você trabalhar em filme de outras pessoas, porque você vê... aí você entende quando você vai fazer. Eu sei que tem pessoas que têm carinho pelo filme que você está dirigindo. Então assim, para a pessoa ter carinho pelo filme que você está dirigindo, você tem que ter carinho pelo filme das outras pessoas também. E eu acho que filme é de todo mundo, entendeu? É uma grande família, assim. Eu acho maravilhoso. Olha, o material bruto foi um trabalho muito especial, assim, muito gostoso de fazer. E na verdade é o segundo trabalho com os mesmos atores, com a mesma equipe, porque a gente já havia feito antes o Sapos e Afogados. E o material bruto, trabalhar com o Elon, poxa, com todos os atores, foi muito bom, porque eles têm uma força, assim, têm uma presença em cena que é maravilhosa. E tem o pessoal que fala, porque tem essa informação no filme, que são usuários da rede pública de saúde mental. Verdade, mas na verdade eles são atores. Entendeu? Então é tudo muito marcado no filme, é muito ensaiado. E são atores maravilhosos, de fácil convívio, hiper profissionais, assim. Na verdade, é uma reunião de amigos, de pessoas que eu conheço há muito tempo, porque depois a gente vai agregando mais pessoas. E a ordem, na verdade, antes de mais nada, é um projeto de vida, entendeu? É uma forma de se fazer arte, de se fazer cinema, com pessoas que você gosta, e nem sempre necessitando ter um filme aprovado em lei, ou necessitando de recursos. A gente trabalha, um trabalha no filme do outro, e a gente se resolve. É muito engraçado, porque muita gente, quando vai fazer filmes, assim, curtos, que têm mais dinheiro, alguma coisa, acaba contratando um fotógrafo, mais experiente e tudo, e a gente acaba resolvendo tudo lá dentro. De uma certa maneira, tem alguns problemas, mas por outras é bom, porque a gente aprende muito também. Porque a gente acaba fazendo tudo.